Boa noite, boa tarde, mas quer dizer, tá quase boa noite, né? Que agora são 6 e 36 Se não... não consegui De novo Olha o que eu saí Aí tava conversando aí com o pessoal ali na frente Tá até tocando uma aqui na... Nossa, não vale a pena Se eu mostrar pra vocês aqui, ó O que você acha? 1 e 37, Caim 1 e 99 Bom, é... Já liguei a 99, que é 99 É mais de boa aí nessa parte de taxa, hein? Então, assim Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Roberto Stark Sou motorista de aplicativo, hoje é feriado Dia 2, né? Finados Um bom feriado a todos aí E vambora, vamos partir pra luta aí De novo a mesma corrida A 99, ela toca sempre as mesmas corridas, cara Isso aí que às vezes vai... E é isso aí, minha gente Tá agora escurecendo, hoje tem exposição Tem show do Jonathan Neymar daqui a pouco, acho que é 19 e pouco Então, vai ter um... Talvez um pessoal, não sei, né? Lá um pessoal mais elitizado Mas às vezes alguém vai pedir Uber ou não Não sei E vamos começar mais um dia aí Vamos ver o que a gente consegue te fazer hoje Vamos à busca dos 300, né? Como sempre E depois a gente começa... Vai, por Nobuja Outra corridinha aqui Eu acho que não... Não vale a pena Então... Em 85 Pleno feriado Então assim, é... Num... Vamos ver o que a gente faz aí Meu nome é Roberto Stark Siga-me no meu canal Sejam bem-vindos aí Gratidão por todos aí que já me seguem E compartilham E dão like aí E comentem Ó, vou fazer... Parece que eu tô fechando uma live aí Com a astróloga Vanessa Guiar Ela é de Curitiba Tá uma grande astróloga aí Tem vídeos interessantinhos Interessantíssimos Inclusive eu peço pra vocês aí É... Seguirem ela aí Se puderem Sigam o perfil dela Tem coisas muito... Muito interessantes lá Eu tenho mil aquarianos lá com... Né... Já lá também Sigam também se puderem O meu pessoal Roberto Stark É, né? Arroba Roberto Stark Arroba traço Roberto Stark Ela é Vanessa Guiar Astros Se eu não me engano É... A gente... Ela vai tá fazendo ali Não sei se a gente vai tá fazendo, né? A divulgação Domingo... Domingo live Às 21 horas da noite Com a astróloga Aí daqui Interessante, hein? Vou levar só que... R$ 99 Só que R$ 6 Aí... Aí que aconteceu Então... Gente, segue aí É... Fica ligado aí Que domingão Provavelmente tem live com ela aí Lá no Aquarianos Então segue a gente lá Fica antenada no Aquarianos lá Que a gente vai falar um pouquinho de astrologia e tudo mais Toca bastante Mas só corridinha, né? Bom, vamos voltar aqui no nosso vlog do dia de hoje E vamos partir hoje pra mais um... Um dia aí Até... Sabe Deus que hora aí Vamos tentar bater aí Vambora Tentar bater os R$ 300 E ver o que a gente consegue Com exposição e tudo mais, né? Show E ver quanto que dá Aqui eu tô em frente de casa Do lado do colégio Né? Um quarteirão pra baixo Aí tanque cheio 2.8 E vamos ligar a Uber Vamos ver se a Uber tá um pouquinho melhor Ou não também, né? Tá zerada... A Uber acho que não tá zerada Tá com R$ 27,55, né? Vou arredondar pra R$ 28,00 Quem tá tocando é R$ 99,00, ó R$ 99,00 por enquanto tá arrebentando aqui, ó Só que também pra onde vai também Os valores da R$ 99,00 são menores, né? Então o preço tava vendo lá Isso aqui é interessante aqui, ó Barcelona, mas também não dá pra fazer Aqui é R$ 20,00 A pessoa não vai aceitar Ah, vamos ver se vão conseguir pegar uma coelha Olha, R$ 18,40 Vou aceitar Aqui o radarzinho Que pra mim não R$ 99,00 tá zerado Então só são R$ 28,00 aí Que eu vou ter que tirar só O final Olha lá o radarzinho Esse radarzinho aqui não... Uma R$ 239,00 Essa aqui é coisa boa Bora começar aqui Partiu Não vou pegar isso aqui Não vai, vou tentar dar Dá o R$ 20,00 aqui, ó Se não for, não... Deixa pra lá Vambora Partiu pro... Bom, agora são R$ 8,13 Fiz R$ 50,00 aqui Comecei, né? Quase sete horas ali Mas... Tá bem... Fraquinho, viu? Cara, pode ser Veste feriado Eu achei que ia tá mais pegadeira Mas... Veste feriado Tô indo com o cabezinho ontem Por ser feriado, né? Na verdade Eu achei que ia tá bem mais movimentado Mas eu acho que... Tô achando bem fraco Toca-se bastante Mas muita corrida ruim Tanto Uber R$ 99,00 Até agora R$ 99,00 nada Só Uber mesmo Peguei as boas que tinha E... E as pessoas querendo continuar fazendo corridas Viagens assim longas Por micharia Então não vale a pena Peguei uma Piratininha Uma Gudes Que... Negociei Mas... É... Foi até engraçado Uma Eu peguei a pessoa pra Gudes, né? Não filmei Porque já tava meio escuro, né? Então... Acho que não ia pegar legal a pessoa Ou assim, pelo menos, né? Eu tinha que ficar com essa luz ligada Aí... Eu peguei o... Na hora que a pessoa já entrou no meu carro Porque ela já tava no meu local desembarque Ela já entrou dentro do meu carro e... Aí eu já comecei a negociar Com ela Ela falou assim Ah, moça Não compensa pra mim ir pra Gudes por R$21 Eu faço por R$60, entendeu? R$50, R$60, ainda dá pra ir Aí lá, não A moça Eu faço o seguinte Eu me deixo no Alameda ali Que vai passar um busão lá Tal Beleza Então falei Tem como, né? Arrumar aí e tal O aplicativo Aí ela arrumou Cara, a corrida deu R$8, entendeu? Pra mim, né? Pra ela Se não me engano Deu R$10, R$12, entendeu? Então Aí a pessoa quer ir pra Lençóis Por... Aí a pessoa quer ir pra Lençóis Por... Perdão Pra Gudes Por R$21, cara Falei Aí eu falei Multiplica a sua corrida Agora você andou 3 A gente andou 3 km Agora multiplica por 10 O valor Ela falou assim É... Daria uns 70 conto, né? Entendeu? Mas uns 60 dá pra ir, entendeu? E 60 conto pra mim, né? Porque no caso dela Daria uns... Por 10, daria 130, né? R$99 Então assim Então tem coisas assim Que... Tem coisas que Só o passageiro Ter um pouquinho de consciência Que... Que dá bom Ó, mais boa De R$2,00 Mas baratinha Vamos pegar Vai pra não ficar parado Dar R$99, agora Vem parar aqui no Ouro Verde Tá tocando alguma coisinha aqui Com o Vendador Ah, vou pegar aqui Vou pegar aqui Porque... Focou uma agora aqui Mas tava paradeira Véi, pensa num feriado Paradeira Paradeira mesmo, gente Pessoal não recebeu ainda, né, mano? Então... Não vi nenhuma correia De segurança militar Bora pegar Mas pelo menos Coloque esse cinto Antes de partirmos Pra matar Essa vozinha aqui Essa vozinha aqui É comédia Aí eu... Vou pegar a passageira aqui Que eu... Vou parar no lugar melhor Aqui Tô no Ouro Verde Perto da exposição Vai ter no show Hoje aqui também Vamos buscar Ele tá sem troca aqui Ah, eu até consigo Mas... Eu consigo Mas vou ficar sem nada Tá vendo? Tipo, dois, dois, dez Você pode deixar o seu Pix? Oi? Pode deixar a sua chave Pix? É, irmão Não, mas aí tem que... É que eu tenho que finalizar agora É, tem que finalizar agora Deixa eu ver Vou dar uns 50 Bora Bora Ah, vou trocar Fazer o que? Não tem... Pô, fala pros caras Tem troco, velho Ó Os últimos trocos que eu tenho Os caras tudo deixaram pra próxima Os que eu peguei, mano Por causa disso também É Mas... É foda deixar pra próxima Porque depois a Uber também Puta, pra pagar nós É foda, velho Não paga Ela é foda Ela mete o louco, filho Vai ficar sem troco Ah, depois quem toma é nós, ó Certinho, ó Certinho? Ah, já era, velho Depois a geliza já Imagina, mano De boa? Desculpa eu também Fazer você parar lá, mano Relaxa, não É que é fora Eu tenho que parar lá, né Eu tenho que me desculpa Imagina É que é fora, mano Ah, agora tem uns 20 contas aqui Ainda de troco aqui Vai ter que dar um jeitinho Dá um jeito Pra fazer o que, filho E colocar o ré de gás Tamo junto Falou, amor É nóis Sinceramente, gente Eu tô aqui no industrial Estou aqui na outra tarinha Do industrial Nunca visto na minha vida, velho A corrida tocou A corrida aqui tá 2,8 km Que eu vou buscar a pessoa Tocou sem valor Não vou conseguir Deixa eu ver Se eu consigo ver Se eu tirei o print, né Mandei até pro grupo meu aqui, ó 5 minutos de distância Vai tocando uma outra aqui De 13 conto Onde que vai essa corrida aqui? Nova mensagem de Daiane 12 dólares 12 dólares Nossa senhora Ninguém merece Isso aqui Não vou nada Coisa 5 minutos de distância Eu vou nada A Uber não tá mostrando nem o O valor, mano Isso é louco Tá de sacanagem Ponto de interrogação Não, não vou Tchau Isso é louco Nunca vi a Uber agora não mostrar o valor pra você Que você tá ganhando Eu falo Isso é uma sacanagem do caramba Só mostrar quando eu fiz até agora Você vê como tá Quase 10 horas 84 Mas tem que tirar mais 27 aqui Então praticamente Quase 60 conto aqui Mas Fiz 85 reais aqui Até agora Horrível Ó Minha média ganhou hora Comecei em 7 horas 6 e 40 3 horas Trabalhado Tá bem Bem fraco mesmo hoje Bem fraco 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 Ah hoje Hoje não tá fácil não Gente Hoje falo pra vocês Hoje a gente tá Péssimo de corrida Tá péssimo Péssimo Ah vocês vão ver sempre o positivo Cara Mas hoje Não sei Cara Hoje tá Pesado Tá Sabe Tá Tá Muito corrida Pode ser feriado Tá horrível Tá horrível Tipo assim Tô achando que tá bem fraco Por ser feriado Bem fraco mesmo O pessoal não recebeu Pegando muito passageiro Demorado Pra acertar Fazer Pics Pra Nossa Cara Hoje tá Sabe Tem que rotear Internet Sabe que Hoje Ticologia Ticologia Tipo assim Você tem que Sei lá Só coisa 089 KM Nossa Corridinha ruim 99 Uber Horrível 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 Entendeu Tipo assim Você tem que escolher 30 corridas Uma É meio Sabe Não é 10 É 30 Então tá Bem ruim Hoje tá Não é que tá Horrível Hoje tá Horrível Hoje tá Rui mesmo Hoje tá Daquele jeito Que Sabe Dá vontade De ser Hoje dá vontade De ir embora Mesmo Pra casa Sabe Dá uma encerrada Pelo menos agora Um pouco Talvez voltar Mais tarde Ou dormir Amanhã Acordar mais cedo E Enfim Descansar E Deixar O dia de hoje Pra depois Eu sempre Pela na sexta E no sábado Sabe Porque Hoje é aquele tipo De dia Que você fala Assim E você fala Não é nem Eu já Dormi mais ou menos Não dormi Aquelas coisas Que eu fui dormir tarde Dormi de manhã E tal Que tá se digitando Vídeo e tudo mais Então eu já não consegui Dormir Cheguei nem 5 horas 6 horas E até Comer E dormir E editar Vídeo e tudo mais Então assim Sabe E assim Hoje Sei lá Energia dos passageiros Peguei Sei lá Um ou outro passageiro Em bom Sim Mas Nossa Maioria Estranho Energia pesada 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 Sabe Não é Cara Eu que sou médio Ainda Difícil pra mim Sei lá Hoje De finados Sabe quando você não tá Naquela Naquela vibe De Boa Assim Então assim Cara Vixe Tô aqui naquela Bela Olinda Vixe Se eu falar assim Fiz agora Até agora Cento e Cento e Vinte Quase cento e vinte reais Desde a hora que eu comecei Já é quase meia noite Comecei seis e meia Entendeu Já são cinco horas Que era pra mim ter feito Pelo menos Cento e cinquenta Cara Pelo menos Assim Num dia Sei lá Duzentos Assim Que nem ontem Eu já tava De saudade Tô quase duzentos Nossa Cara Ele tá Tá fraco Cara Tá fraco Então assim Nossa Eu tô me sentindo Pesado Sabe Sendo Cansado Suri Suri Fia Cansado Mesmo Sabe Só corrida Ruim Muitas Ruins E se pode somar Uber 99 Junto Cinquenta Você pega duas Somar as duas É Nem snipe Sem exagero Não Então assim É É complicado Cara Agora Agora sumiu Tudo Ah Eu vou dar uma Vou dar uma Parada Agora Não sei Eu acho Que vou dar uma Parada Já que tô Bem longe De casa Pois se eu consigo Pegar pelo menos Uma corridinha Pra Pra voltar E ir pra casa A única coisa Que tá me divertindo Aqui Às vezes É um grupo Meu aqui Do Grupo nosso Aqui Né Do Grupo Aqui E aí Um E as conversas No chat Aqui Que Rapaz Que começou A meter O louco Nem Aqui Se eu Colocar Aqui Pra vocês Vocês É um Até obsceno O negócio Coisas Que acontecem No aplicativo Não tem Jeito Né Mas comigo Uma das primeiras Vezes Tá acontecendo Sinceramente E Depois eu vou Vou mostrar Os prints Aqui Pra vocês Aqui Que eu mandei No grupo Lá Aí vocês Vêem Aqui Não dá Nem vontade De Pegar Umas corridinhas Aqui Cara Vou mostrar Pra vocês Aqui Assim Os prints Vocês vão Ficar de cara Só comigo Conta essas Coisas A hora Que é E eu fiz Cento e pouquinho Mas eu vou mostrar Isso aqui Pra vocês Nem cento e cinquenta Ainda Isso aqui Na nove nove Não preciso falar Nove nove é sempre Um lixo Mave Não preciso De corrida Não Nem vou falar Porque vocês Estão lendo Aí Daí eu Zulei Vou zoar Menino Menino E aí Aí Falei Sem conto Falei Vou zoar Vamos dar corda Aí Ele pegou Aí Cancela Aí Deixa eu trabalhar Agora Cancela É você E colocar Fica Vontade Só você Cancelar Não vou Cancelar Nada Você que pediu Coisa Então fica Aí parado Falei assim Minha Roberta Tá ligado Deixa eu Chupa o seu celular Mano É É cada coisa Que é só por Deus Deixa eu buscar Uma passageira Aqui Pra ver se eu saio Dessa biboca Que eu tô no meio Do nada Daquilo da Belolinda Só cai hoje Só em quebrada E Tá difícil Hoje Tá difícil Aqui Só em quebrada Bom Minha galerinha É isso Gente Eu já tô na frente De casa Aqui Agora é Uma e trinta e um E Eu fiz uns Duzentos reais Aqui mais ou menos Porque Eu tinha Vinte e sete Da outra Agora eu tô com Dezessete Na nove nove Mais dez Que eu fiz na particular Então São vinte e sete Exatamente O que deu a rodar A virada Tinha feito ontem Aí eu vou mostrar Pra vocês aqui na frente Mas eu vou falar Por que Que eu Ah gente Já fiz uma corredinha Tava perto de casa Aqui Hoje Não sei O clima Tá bem Mais pesado Agora que eu peguei Uma corredinha Mais leve Que eu peguei Na exposição A galera De tá saindo aqui Os mapas Da Uber 999 Estão todos Entendeu Não tá tocando Nada que Preste Assim Realmente E É um dia Meio que Amanhã Todo mundo trabalha Não acho que Vale a pena Continuar rodando Aí eu chegando Aqui em casa Estou na frente De casa Né Estou na frente Da minha casa Então eu não vou É agora Aí aqui Tá marcando 8.0 Não deu nem Deu só dois pauzinhos Não deu nem Né Um quarto Do tanque Ainda 127 km A gente tinha rodado Uns dois Né 125 Vamos por 2, 3 Mas aqui Eu vou pôr Na 99 Aqui Primeiro Pra vocês Verem Aqui Pra fazer o Fechamentinho Que legal Olha Aqui Hoje eu fiz Aqui 66 e 27 Né Que virou 6 corridas Não sei se consegue Ver todas as corridas E hoje Né Que depois da Minha noite Fiz Esse 17 Com mais 10 Particular Que eu levei O pessoal gringo Lá E deram mais 10 Né Por levar 4 pessoas Deu mais 10 De gorjeta Ali Né De uma mais Ali Pra corrida Então fechou Os 27 Que eu tinha começado Na Uber Né Que vocês viram Lá no começo Quase 28 Somando com isso aqui Né Desconto Ali Então na verdade O que eu fiz Foi só O 66 e 27 Que eu vou ter que computar Tá bom E Na Uber 132 Aí Os meus ganhos Comecei hoje também Bem tarde Quase 7 horas da noite Agora é 1h40 da manhã Mas é aqui Se for ver Pra vocês Aqui ó 132 6 Se quiser ver Os ganhos Nas corridas Essa última Que eu fiz Pra Na exposição Pra cá Foi até muito boa 27 37 Foi a maior Que eu fiz Em 22 Minutos 9 km Muito boa E aí Vamos descendo Aqui ó As corridas Pra vocês Vocês verem Aqui ó Teve um Cancelamento Aqui acho que é um cancelamento A 666 A meia Hoje teve umas corridas Bem bravas Assim Cara Nossa Hoje Hoje tá difícil de manter As corridas longas Viu cara Pode que nem Teve corridas Muito longas Tava difícil demais Hoje fazer Corridas longas Aí Foi só Essa Na verdade É de ontem Ainda Tá vendo Por isso que eu não Quero confundir Essa é de ontem Na verdade A gente começou Nessa daqui Ó Pra dar Você entendeu Por que eu tenho Que descontar Os 27 Porque é de ontem Mas aí Eu acabo Descontando Só na 99 Então fica 132 E 67 Aí eu vou fazer A continha Pra vocês E continuando Pra vocês Aí aqui Eu já tenho A continha Hoje eu fiz 198 Né E 94 Já tirando O desconto Por mais Ali né 200 reais Praticamente Quase Somar Que eu ganhei De caixinha De coisa a mais De 200 Então Aí você tira Fiz a continha Mais ou menos Bolado No erro Daqui Que dá Geralmente Meio Pra mais Aí 0,5 0,5 Vezes O que eu pago No combustível Dividido Por 127 KM Que eu odeio Eu Gastei Provavelmente 45 reais Né De combustível E se eu tirar Vamos por 45 É Vamos por 200 Vamos deixar Do andado Aqui 200 200 Menos 45 Isso aí Eu fiz limpo Hoje Entendeu Hoje eu não comi Nada Não coisei Nada Então eu fiz Limpo Hoje 155 Re Mais Aproximadamente Né Porque hoje Eu não fui abastecer Então Tô fazendo Pela média Aí De Do que eu rodei Tá bom Gente Então vamos Encerrar assim Hoje Aí amanhã A gente Pega E Faz Pela média Então vai Abastecer Antes Eu não sei E ver Se confirmar Isso Pode ser Também Antes de começar Abastecer Não sei Ou Também Já roda Direta E faz Depois Uma média Né Em cima Disso Também Mais ou menos Isso Então Hoje foi limpo 155 Em Uma hora Que eu parei Ali Comecei Praticamente 7 Ó 8 9 11 12 Umas 6 horas e meia Aí Trabalhado Sei lá Mais ou menos Aí Na rua Umas 7 horas e meia Mas trabalhado Umas 6 horas e meia 7 horas Tá bom Hoje Tava ruim Hoje Tava ruim Mas deu bom Vamos tentar focar Agora na manhã Né Na manhã E depois Pra tentar fazer Uns Mais de 200 Limpo Aí Fazer Tentar focar Uns 400 Né Vamos ver Mas deu bom No geral Isso aí Ó Isso aí gente Eu voltei pra casa Já Voltei pra casa E Mostrei pra vocês aí Hoje foi 200 Então mesmo De jeito E Mais de 150 Limpo Não vou Pra mim é gratidão Tem que só Agradecer Vou aproveitar Pra descansar Porque amanhã Já quero Não dormir tão tarde Já acordar um pouco Mais Mais cedo Pra editar algumas coisas Aí Depois começar Apesar que Agora é sexta e sábado Então Já dá pra você Começar um pouco Mais tarde Mesmo Que Também Eu já comecei Bem tarde E Aí Deixar um recadinho Pra vocês aí Deixei No começo Já Mas vou Reforçar Que Sigam aí Minha rede social No instagram Arroba roberto Underline Stark Com ck No final O meu pessoal O aquarianos Com o zero No final Em vez de o Arroba aquarianos E Também Vanessa Aguiar Astros A gente vai Vai ter uma live Sobre Astrologia Sobre signos de aquário E tudo mais Mas Vamos falar mais de aquário Ali Mas Né Podemos conversar também Sobre outras Outras coisas Né Ligadas A astrologia O que der pra gente Fazer A gente vai fazer E Pra vocês aí Participarem Então fiquem ligados Aí no domingo Né Domingo agora Dia 5 Né Eu vou tá compartilhando Nas minhas redes sociais Também Eu vou tá jogando Tudo lá A gente fechou Essa data Né Porque tá difícil Né Pra mim Pra ela Também Os dois Trabalham bastante E Fica complicado Né E tem compromissos Mas conseguimos Aí marcar Pras As 20 horas Né Provavelmente as 20 horas Vou dar uma confirmada aqui Mas é 20 horas Né Da noite Né Domingo Também Vamos tá com a nossa querida Vanessa Vanessaguiar É Do Arroba Vanessaguiar Astros Sigam ela Lá na rede social Dela E Dê 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 Eu forcei pra ela Que o conteúdo dela É maravilhoso Maravilhoso Entendeu Eu Só tenho que Engrandecê-la Porque assim É uma pessoa que tá em ascensão Aí no mundo astrológico E Principalmente nas redes sociais Aqui Eu também né Tô tentando buscar o meu lugar Ao sol aí Mas estou muito engatinhando Na astrologia Ela já tá Uma pessoa bem aí Já Já Avançada nessa parte aí Mais que eu Não tem problema em reconhecer isso E mais sim Vou tá lá intermediando Pelo menos Essa parte eu faço bem Né De interlecução Fazer uma interlecução Né Fazer um Um podcast Vamos dizer assim Né Com ela Uma live né Gostosa ali E Vamos Tentar responder a pergunta de vocês E eu também vou tentar perguntar Algumas coisas pra ela ali Sobre nós Aquarianos E E também sobre outros signos Sobre as pessoas que vão estar assistindo aí A live E Vamos fazer perguntas ali Vamos tentar responder Dentro do possível ali A maioria As interessantes As mais bacanas A gente vai Tentar ali Interagir com vocês Tá certo? Domingão hein Domingão agora As 20 horas Fiquem ligados Em torno desse horário aí Porque A gente se ajustar ali certinho Mas 20 horas 20 e 10 aí no máximo Vamos ver Vamos estar online aí Lá no Aquarianos Ou Provavelmente do Aquarianos né Eu vou estar lá no Aquarianos né É mais fácil do Aquarianos Que Lá eu Faço mais o conteúdo né Então vamos estar fazendo E ela Dô dela Vou até mostrar Tava até editando aqui Tava até editando aqui Pra compartilhar Que ela já compartilhou E ela é muito top gente Muito top mesmo mano Depois sigo o conteúdo dela Do dela aí Pra vocês verem Ela tem muito conteúdo bacana Sobre todos os signos Então acho que Ela dá Consultoria Tudo mais né Mapastral Tudo mais Deve mexer com Bastante coisa A gente vai tirar Todas as dúvidas aí Com ela Lá também né Então Quem sabe Não pode se tornar Até uma parceria Entre a gente aí né Tem uma parceria Nessa outra parte Vamos ver E já estamos tendo né Mas é isso aí galera Então Vambora E queria pedir pra vocês Também viu gente Ó É Eu tinha feito lá né Sobre o Falado sobre o Levi E o Levi Ele fez um exame agora E eu constatou Que ele tem que fazer A cirurgia Mas ainda Eu tenho ainda A minha fé Que ele não vai precisar Fazer essa cirurgia Vamos continuar orando Aí por ele Né Pedindo pra Deus aí Interceder pela vida dele E Pedir pra que Né Seja qual religião Você tenha Mas que ele Se cure Né Que os anjos Toquem aí Ali o pulmãozinho dele Pra que ele não tenha Que fazer essa cirurgia Entendeu E é uma Cirurgia de risco Mas Eu tenho fé Que ele já Ele vai sair dessa Uma boa Não Não me abala Mesmo tendo que fazer A cirurgia ou não Mas vamos Vamos vibrar Para que não tenha Que fazer Mas se tiver Que fazer Que faça Também com sucesso Entendeu Enfim Entregue na mão de Deus E vamos começar A agradecer E orar E mandar Energias Positivas Pra Pra ele Tá bom Levi Aí Continue E continue Em oração Tá bom Gente Tamo junto Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo E até mais Tá bom Fique com Deus Fui Tchau